Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal QB e hoje eu vou mostrar uma dica que já me ajudou muito com validação de atendimento externo É um dígito validador, coisa muito simples Eu criei aqui um script que ele vai falar o que? Se não tiver nada no campo ele vai pedir para digitar e vai setar o foco no campo Aqui ele vai carregar algumas variáveis, que é o nome que você decide para as suas variáveis E aqui dentro ele vai começar o processo de validador, não é de validação, de gerar um validador Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer é abrir um Arx, MS Arx aqui Qualquer Arx vai funcionar esse cara aqui, beleza? Então você vai criar um banco novo, criou o banco novo, pode fechar essa tabela que é a primeira opção que ele te dá E você vai vir em criar formulário em branco Assim que ele carregar o formulário em branco, está vendo esse modo de exibição? Você vai colocar em design Se é a primeira vez que você está fazendo isso para teste, ele vai estar assim Aí você pode tirar grade Eu prefiro sem grade E aí o que você vai fazer? Você vai vir em formulário de design Vem aqui e cria três testboxes Uma, vou só CTRL C e CTRL V Duas, três Aqui ó, vou colocar inserir Que é os dados aí que a gente vai ter O validador E aqui eu vou colocar o inserir Mais validador Olha como foi fácil criar essa primeira etapa Aqui eu gosto de organizar com uma letra e um número Então eu vou colocar T1 Aqui eu vou colocar T2 E aqui o T3 T3, beleza? Coloquei aqui os três aí Cada um com uma identificação Para poder chamar o objeto O CMD Que é o comand Eu vou colocar aqui, ó CMD1 A gente nem vai usar alguma função que chame ele nesse exemplo que eu vou passar Eu vou simplesmente clicar no botão direito E construir evento Construir de código, ó Construtor de código Agora que eu estou com o construtor de código aberto Eu vou voltar no meu blog No canal QB.blogspot E eu vou simplesmente copiar, mano Olha lá, ó Até aqui, ó Copiei Muito fácil, certo? Vou vir aqui e vou colar Como eu coloquei T1 Eu já tenho T1 Já tenho T2 E já tenho T3 E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó Fecho esse formulário Vou salvar Coloco, tipo, o teste O nome que eu quiser colocar Tá? Vou carregar esse formulário O que que acontece? Lá a gente atendia a chamada Então, por exemplo Eu mandava um técnico para o campo E a gente colocava o número do chamado para o cara Quando o cara finalizasse o atendimento A gente, de alguma forma A gente recebia um validador, certo? E olha o validador aqui, ó Isso aqui era para a gente poder pagar os atendimentos externos que a gente fazia Se o cara não tivesse esse número Significa que ele não terminou o atendimento E estava tentando dar o gato Não tem como fazer outro número em cima dele Porque aqui eu não fiz um validador por hora É um validador fixo Que simplesmente faz o cálculo aí Baseado no número, tá? Eu posso colocar só 3 números Fez um validador, ó Fez outro validador Mais um validador Tá? Então, se o meu tivesse letra Só que nesse caso aqui Você tem que Qualquer letra que você colocar Vai dar sempre 10 Porque é uma matemática Mas se você aplicar um número Ele vai sempre te dar um validador diferente E o final É esse cara aqui, ó Tá? E esse cara a gente inseria dentro do sistema Para que a gente tivesse certeza Do nosso processo naquele momento E era isso que a gente fazia Mano, realmente É um validador muito simples, tá? Mas tá aí Porque eu gosto de apresentar Os produtos para vocês Então Em algum momento Eu vou acabar gravando Vários vídeos dos scripts Que eu já tenho Antigo no meu site E esse é um deles aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like Compartilha Comenta Pede alguma coisa nova Que a gente está fazendo E aqui, mano Se você entrar para copiar Coloca seguir, mano Já ajuda aí A fazer o Google Aceitar esse blog Dentro do ranqueamento dele Para que esse blog Seja válido Tá bom? Aquele abraço E fui Valeu Tchau Tchau